O Faz o Que? está de volta e segue falando sobre gestão pública. Neste bloco você confere um pouco mais sobre o mercado de trabalho nesta área. E vamos mostrar também outra oportunidade de formação na UFG para quem deseja atuar neste campo. O engenheiro civil pode atuar tanto no setor público quanto no setor privado. Em obras de saneamento, de pavimentação, de construção civil. Ele pode também trabalhar na área acadêmica, ser professor. Ele pode atuar tanto na execução quanto na elaboração de projetos ou na parte de fiscalização. Ou seja, tem uma gama enorme de atividade que ele pode exercer. Aqui nos Correios eu estou há oito meses. Eu ainda estou conhecendo todo o processo. Mas a parte que a gente trabalha é a parte de proporcionar aos funcionários um melhor ambiente físico. Ou seja, a gente trabalha melhorando o local que eles executam as atividades deles. Como é uma administração pública, ela é regida por muitas leis. Então você tem que estudar. Às vezes você tem que procurar conhecer por conta própria mesmo. Ou às vezes ser instruída naquilo. Ou então a pessoa te passa... Ou você tem que conhecer essa lei. Por exemplo, a lei de licitação, que é a 8666. É completamente diferente de uma administração privada. Então eu imagino que ainda vai ter... Assim, por um bom tempo a engenharia vai se manter aquecida. Até porque existe uma falta de profissional muito grande no mercado. Atualmente, trabalhando mesmo com a área de vendas, Eu tenho como obrigação levantar as informações sobre as vendas dos meses anteriores E levantamentos sobre a concorrência do mercado hoje. A expectativa do mercado sobre produtos alvos, desempenho de cada produto E a expectativa para a implantação de novos. Um recém-formado, ele consegue atuar na administração pública, na atividade que eu faço também. Só que além da formação acadêmica na administração, ele precisa de outros conhecimentos técnicos. O administrador existe sim, portas a ver muitas. O mercado para o administrador é muito amplo. E na administração pública, ele vem aumentando. O que a gente vê, inclusive nos últimos editais, É que quando se exige características, atividades específicas da administração, Hoje está exigindo a formação de administrador. Quando a pessoa não é formada em administração, pede uma especialização na área de administração. O curso de engenharia de software é uma boa opção para quem deseja trabalhar com gestão pública. Você conhece este curso? A gente criou este curso no ano de 2008, sendo no formato do curso com engenharia de software, Bacharelado de engenharia de software, ele está sendo o primeiro do Brasil. A partir daí, outras universidades estão criando também. Dentro da área agora de Bacharelado de Engenharia de Software, É bom deixar claro que não é um curso tradicional de engenharia. Ele não vai ter todas aquelas disciplinas necessárias que tem na engenharia, para se tirar o CREA. É um curso de Bacharelado, como outros cursos de Bacharelado. Mas ele tem que ter uma boa formação em ciência da computação, Pois toda a base dele vai ser tirada do curso de ciência de computação. Então tem boas matemáticas, como cálculo, álgebra, E outras disciplinas como matemática excleta. E depois ele começa a ter a parte específica da área de engenharia de software. A engenharia de software é um processo de controle e desenvolvimento de um software. Nós temos várias áreas que o aluno vai praticar em sala de aula, E a outra parte ele vai praticar no laboratório. No nosso caso, a gente está construindo uma fábrica de software, Onde vai ser a parte do laboratório, da prática da engenharia de software. Entre as áreas que existem dentro da engenharia de software, O que mais se destaca aí, É a parte fundamental do projeto, da arquitetura, do desenho. Tudo aquilo que o aluno, o profissional, Ele vai aprender para levar para o mercado de trabalho. A tecnologia está presente hoje no mercado de várias formas. Criar um software com tecnologia, Criando técnicas, metodologias modernas, Ou utilizar também ferramentas modernas, Ferramentas com boas tecnologias, Para poder chegar a uma boa produção de software. O Faz o Que está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail Faz o Que, arroba rtve.org.br Ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TVUFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz o Que de hoje está chegando ao fim, Mas você pode rever este programa no final de semana. Tem reprise sábado às 4h30 da tarde E domingo às 3h da tarde. Você pode nos assistir também na internet. Basta acessar o canal da TVUFG no YouTube, Onde disponibilizamos todos os programas na íntegra. E não perca o próximo programa. Vamos continuar falando sobre as possibilidades de atuação em gestão pública. Quarta-feira, às 7h da noite, aqui na TVUFG. Eu sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou o filho da mãe, com a cara do pai. Eu sou o filho da mãe. Eu sou o filho da mãe. Eu sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Eu sou o filho da mãe. Eu sou o filho da mãe. Eu sou o filho da mãe. Obrigado.